Faça parte da família Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Seja inscrito mitante dando um joinha no começo do vídeo, bora jogar? Salve família, beleza? Aqui é o Droid treinando pra vocês mais um vídeo no canal, galera, mano Vocês tem que me ajudar, vocês precisam me ajudar pra que a gente possa continuar com o canal frequente, tá ligado? Porque tá embaçado, mano, fazer vídeo, tá embaçado, galera, tá muito embaçado E lembrando, mano, que todo mês a gente vai pegar e fazer um vídeo aí de salve, beleza? Então tem um vídeo aí onde eu falo pra vocês colocarem a hashtag Droid manda salve Se eu não me engano é essa hashtag, né? Vocês podem confirmar pra mim E o que acontece, galera? Eu preciso que vocês me ajudem pra gente trazer aí mais conteúdo pro canal Pra trazer mais conteúdo pro canal, eu vou dar a opinião de vocês, mano O que vocês acham, galera? Que jogo devo trazer aqui no canal? Lembrando que é jogo pra Android, beleza, galera? Qual jogo você acha que a gente deve trazer aqui pro canal Pra que o canal possa voltar a ter bastante frequência de vídeos, mano? Porque tá muito complicado, eu não quero ficar também repetindo muito o vídeo Tô pensando também em trazer séries no canal, enfim, uma parada toda aí Porém já tem GTA San Andreas aí, né? Que é o GTA Rio Que é um mod, né, mano? Muito top, muito da hora Também se vocês quiserem que eu traga aí, sei lá, alguma série, alguma parada A gente vai fazer também pra vocês, tá ligado? Porque o que importa é o que a família mitante do droide aí quer, beleza? Então vocês são os caras, mano E, cara, ajuda, mano Ajuda a gente aí Deixa nos comentários, então, agora Vai agora aí, desce nos comentários Já coloca aí pra gente Qual jogo você gostaria de ver aqui no canal, mano Então deixa aí nos comentários pra fortalecer E lembrando, mano Dá um like aí, mano Porque o like é muito importante Se inscreva no canal e ative o sininho Se você ainda não é inscrito, mano Porque, mano Vamos bater a meta desse canal Que é 2K, mano A gente tá com essa meta de 2K no canal E eu preciso que vocês me ajudem a bater essa meta Porque, cara O canal tá indo super bem Eu não posso reclamar, tá ligado? Tá ligado? Ele tá subindo De três meses pra cá, cara Esse canal tá dando um boom bem interessante Bem bacana, bem legal Porém, cara Tá ficando meio estagnado, tá ligado? Porque, tipo assim Eu não sei mais o que trazer pra vocês, mano Então eu gostaria de ouvir de vocês aí Que é inscrito mitante no canal Deixe nos comentários aí, mano Que jogo você quer que eu traga aqui no canal, mano Qualquer jogo, mano Que você pensar aí Que tem no Android Deixe aí nos comentários Infelizmente, Fortnite ainda não saiu Então, pô Triste pra caramba Porque, mano Fortnite ia ser o estouro no canal Com certeza Muita gente ia assistir E a gente ia conseguir aí Chegar bem rapidinho Nesses 2K Que a gente tem de meta Pra até o final do ano, mano Então, cara Tô esperando Fortnite assim De uma maneira louca, tá ligado? Porque eu preciso muito jogar Fortnite E se demorar muito também Pra lançar E demorar muito pra liberar No Motorola Moto G6 Plus Que é o celular que eu uso pra gravar Enfim Mano Vai ficar estagnado também o jogo, tá ligado? Então, tipo assim Ninguém mais vai querer ver o jogo Porque vai ficar um bagulho meio ultrapassado Né, mano Então, pô Cara, Epic Games Por favor, mano Desenrola a parada aí pra gente Vai Desenrola a parada aí pra gente Pra que possa funcionar No Moto G6 Plus E a gente possa jogar, né, mano Trazer aqui pro canal Fazer live Tá, a garganta ruim, ó Epic Games Ajudem aí a gente Que tem Motorola, mano Eu vi de uma lista atualizada aí Que já tem o Moto G5 Plus Que já tá liberado, tá ligado? Então, mano Que que custa chegar nos 6, né, mano? Vamos chegar nos 6 aí, Epic Games A gente vai jogar E vai trazer Fortnite pro canal Tomara que antes do fim do ano, né? Porque, pelo amor de Deus Se for pra 2019 Pra gente aqui, mano Vai ficar chato, tá ligado? Então, tenta trazer antes pra ajudar E é isso então, galera Esse vídeo aqui é mais Pra trocar ideia com vocês Lembrando que vai ter salve Não nesse vídeo Mas no próximo vídeo Que a gente vai trazer aí Vai ter salve pra galera Que deixou lá os comentários Hashtag Eu esqueço, mano A hashtag, tá ligado? Mas vocês devem dar gato Da hashtag que eu tô falando, né, mano? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Deixe nos comentários, então Qual jogo você gostaria De ver aqui no canal, mano Vocês são os mitantes Então deixa aí Pra poder a gente Dar uma olhadinha Eu vou pesquisar Vou pegar uma lista toda aí Vou baixar os jogos E vou trazer a gameplay E também, mano Vocês estão ligados Que tem Aquela playlist aqui no canal Que é sobre Se roda ou não roda Né, o... Os jogos, né, mano? No Moto G6 Plus, tá ligado? Então, o que acontece? Deixe também aí Nos comentários Se você acha que a gente Traga aqui tal jogo Pra ver se roda Liso ou não Tipo, a gente vai colocar No máximo do jogo Tudo no Ultra E a gente vai ver Se o Moto G6 Plus Roda o jogo ou não Então, mano Ajuda a gente a fazer o canal Vocês que são os mitantes Do canal E é nóis Sempre, mano Deixe nos comentários Então pra fortalecer E, mano Enche o comentário De qualquer coisa também Pra poder ajudar A dar uma... Tá ligado? Quanto mais comentar, mano Mais ajuda no engajamento 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 Engajamento, mano Mas é isso aí, então, galera Tamo junto Meta 2K Vamos bater É nóis Partiu aqui, ó, o droide Fui Obrigado por assistir o vídeo Até o final Continue assistindo mais vídeos Abraço, família Valeu!